Isso aí é o mais comum, entendeu? Mais comum. Mulher de cegura, ela tenta nas noites que os homens. Eu acho que é. A mulher fica mais observadora. Eu sou mega observadora. Mega observadora. Sim, Felipe, eu te conheço de lá. Te vigi algumas vezes por lá. Então, eu acho que é só... Dependendo do dia que eu dou, do olho, quase gostou dos olhos. Gente, vocês vão olhando caramba as pessoas. Oi, oi, tudo bem? Olha o cara com três lindas. Quem teve 3 mil milhões de visualizações? Viralizou? Tu viralizou? Caralho! Gente, eu nunca fiz ele viralizei. Eu sou a flop do TikTok. Vou até ver. Quero ver já o vídeo. Viralizaram? Que massa. Eu vou fissar agora. Eu tô com meu... Cadê você? Que massa aqui, tá? Que massa. Porque que não tá tudo bem. A gente, porém. Porque não é só o vídeo. 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 Vim, man, thank you. Se queres uma novia brasileira Tienes que baixar o Tinder Engraçado, não está passando o Felipe Agora vai É um cancinho Deu ver o vídeo Cara, eu tenho várias que eu quis virar Meu Deus Tu realmente Caralho Caralho Mas que massa Eu também toco flauta, gente Teve uma vez que eu mostrei a minha flautinha Aqui no TikTok na live Toda babada, coitada Só sem fazer assim Lá ela Gente, eu não tenho aqui minha flautinha Não tenho, senão eu ia dar show Assim, ó Eu ia dar um show no Felipe Gente, sabe por que? Não, gente, eu aprendi a tocar Eu nem lembro mais de tocar flauta, sério Mas eu aprendi a tocar quando eu cantava no coral, gente Olha essa cara de anjo Olha essa cara de anjo Olha essa cara de anjo, gente Eu falo que não é à toa minha cara de anjo, velho Eu tocava no coral, velho Olha aqui, ó Só falar em anjo já aparece aqui, ó Hã? Que isso, velho Deixa eu ver aqui Foi me laçar do jeito que eu falo Do eto Stephanie Sim, eu acho que eu devia fazer, né? Eu podia fazer o metrô com vigília com o horizonte Só que tem que esperar chegar setembro, né? O ano inteiro Eu acho que a gente tinha que todo mundo lá Dar like no vídeo do Felipe Pra crescer o vídeo mais ainda Pra ficar mais engajado Todo mundo tem que dar like só eu dar o vídeo, entendeu? Ela de... Até eu buscando aqui Eu sei, eu sei, gente É... É foda ser hoje em sua vida São poucas pessoas Socorro 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 Ai, gente Yes Gente, eu vi uma música Não vi uma música É a nossa última música Tipo... Encerramento, tipo Assim Porque eu vou ter que ir embora Porque senão eu vou perder o ônibus E daí Foi a hora, né? Daí a gente vai ter aquele sniper me zoando Foda É foda Foda É A gente vai ter que ter quem É É Então, você não vai me dar uma coisa assim. E isso é só o modelo de visível à daqui. Você vai me dar uma coisa assim. Então, você não vai me dar uma coisa. Você não vai me dar uma coisa assim. Você não vai me dar uma coisa assim. Eu já tinha imaginado isso Uma anjo já fazendo o negócio da motinha Ai gente, pode botar final countdown também Você é o edinho de quem é hoje? Eu sou o edinho de ninguém Como assim é já? O edinho de quem, gente? Não é essa Ah, gatinha, gatinha Que é o edinho de quem é que eu sou da motinha Não, claro, não mais Vamos botar essa daqui Que é o meu que ele pindicou Anjo da Shopee Gente, eu sou uma anjo A gente até tava falando sobre isso antes O pessoal tava me dando dicas de como flertar Ai, eu adoro essa música A gente tava tendo algumas conversas aqui Daniel, obrigada por assistir Gente, amanhã você tem que me dar Olha pra mim, né? Agora eu tô tendo embora Geral Geral de dicas De música, né? Como eu tô aqui fazendo live Me matando Na verdade Você tá me dando um beijo Deixe, beijo Ai, ai, como é que pode? Deus tá vendo isso, gente Deus tá vendo O que vocês estão vendo? Rock and Ray, thank you Boa noite, Leonardo Quando vocês forem na minha áudio Tá bom, quero ver Eu quero ver Qual que você vai ficar pra mim You gotta get ready, don't you? Yes, yes, I'm already I'm ready Agora eu tô pedindo a dica Hum, às vezes sempre tô pedindo músicas Amanhã eu vou pedir de novo Talvez eu sempre tô falando Hum Essa é a música que eu tô indicou Eu não acho de pedir Essa tu sabe tocar no ar, na falta? Tu, 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 tu Eu sei tocar e cantar Quero ver Quero ver, então Quero se tu normalmente faz live Compartilha comigo Pra eu ver Ali, obrigada por me seguir Preferência para a doutora 2 e 3 Gente, que eu vim Quero ver Tá bom Amanhã, então, querendo Amanhã a gente vai tocar essa Agora essa aqui é essa última E eu tô saindo, gente Amanhã eu vou tentar entrar Então, às 3, tá? No caso, 10 horas pra vocês Não tem 1 hora Tem 2 horas Depende do dia Ai, gente Agora me chamam Por uma batalha legal Então, pulso Vamos lá Eu tenho 1 hora do trabalho de 2 dias Mas que eu deixei isso em São André Tá, Felipe Eu tô com praxar Eu também tenho trabalho, né? Por isso que eu tô saindo agora Foda Vou ter que sair de São Vou ter que correr Pro ônibus Já tá me zoando, né? Sniper D-Man, thank you